E ora boas pessoal aqui fala ultimamente estamos aqui com mais um vídeo, pois é mano estamos aqui com mais um vídeo FALHEI TUDO mano, FALHEI TUDO Mas cagado nisso mano estamos aqui com mais um vídeo e desta vez estamos aqui com um vídeo do novo mapa do Nuke E eu decidi trazer este vídeo porque muita gente tem criticado, não é que tem criticado, tem mencionado este mapa Aliás neste caso tem falado de tipo o mapa tá bom é fixe ou tá bom é xunga, tem opinado basicamente E eu vim aqui jogar um competitivo aqui no Nuke, é um bocado idiota, é um bocado idiota mas foi o que eu decidi fazer Vim aqui jogar um competitivo aqui no Nuke com este novo design do mapa E eu ainda não dormi mano estou com sono do caralho e de certeza que jogar competitivo com sono não vai dar bom resultado Mas pronto, eu sou assim que se há de fazer É assim isto temos aqui Ok, isto não dá para ir por aqui que eu sei que não dá, não é? Já sei que não dá Mas... Temos só uma conduta aberta agora, não sei se vocês sabiam disso Calma 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 Esta gente está aqui atrás Eu acho que está a gente aqui atrás Oh my fucking god Será que está a gente aqui atrás? Eu sabia, sabia manos, eu o vi, eu o vi Era inevitável Agora pronto, esta minha arma Verreu-me Deixa-me ter aqui este tema em offline Manos, é que vamos dizer que me esperem também que eu jogue muito bem Porque é que me falam, não dormi, estou tipo mesmo com os reflexos mesmo Mas não... sem dúvida alguma Isto também está alixado, não temos armas, é difícil Agora tem uma conduta fechada ao mapa, mano Já não dá para andar na catwalk toda Lá em cima não dá para andar na catwalk toda A parte do silo, está junto Dá para passar para a outra parte Não sei que me faça entender Dá para subir para cima do silo sem ser preciso boost Nem aqueles saltos marados Um banhope do dragão para conseguir Não, não é preciso nada disto agora Três para dois, mas estamos fodidos já Não vou conseguir não ficar com umas armas O outro não, o outro não tem nada Mas este tem uma arma Ok, vamos lá Se vocês me virem a dormir no meio do competitivo é normalíssimo, manos Normalíssimo, mas eu vou ver se não, não é? Vou ver se não, não é? Vou ver se não, não é? Vou ver fielmente se não Ok, eles vão fazer força, ou não? Não vais esperar para ver Vou comprar uma pistola Ok, vou comprar uma pistola também Quem tem arma vai com arma, não é? Exatamente 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 Siga para Vegas Siga para Vegas Eu vou lá para cima Lá em cima não me está a correr nada bem Nada bem Como vocês veem aquela condutada ali está fechada Tem a condutada mesmo, mas está fechada Não dá para vocês virem agora ali para a frente Eu acho que o mapa está muito mais terrorista agora, sem dúvida alguma É a minha opinião Como é que foi que nos diz isso? A sério mano, não deu pode, não deu pode Só me logo é Tentei dar um tiro Ah, ultimamente estou a jogar péssimo Não, também não tive arma Isso é verdade uma Ok E a minha equipa parece não ser muito boa Ou então Não, não matei ninguém Não posso falar Acho que este está 2-1 Está... Está a jogar bem, não é? Está... Está difícil mano, está difícil Está difícil Como vocês veem Isto terrorista está... Está a furiru Está a furiru Ok, vamos lá para fora E não vai perder o seu primeiro competitivo Parece-me que sim É aqui um no nukes Mas não importa Ok... Ok... Calma... Será que vem alguém para ali? Ok... É que agora... Ok... Está gente ali... Ok... Está gente lá ainda... Calma... Ui... Não, 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 não... Caralho... Dois não... Dois não... Dois não... Não há necessidade disso senhores... Não há necessidade disso... É que eu acho que matavam um... Manos... Fora de brincadeiras... Agora quando me veem os dois... Eu olho para os dois... Aponto para um... Outro mata-me... Se calhar vocês tinham tempo de matar os dois... É possível... Se calhar eu se tivesse dormido também... Mas assim não... Bem jogado... Nada é assim isso... Eu ainda acertei num gajo... Nem sabia... E nem sabia... Está um para um... Esse gajo está a 15... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... O JW pode conseguir meter a roda... Está certo, está certo... O gajo não tem a bomba... Para expulsar o jogador... O gajo é retardado... O gajo é retardado... O gajo é retardado... O gajo é retardado... Fui quicado, gajo... Oh my god... Ficaram com o bote... Pode ser... Agora... Apesar daquele gajo também estar uma bosta... Vamos lá a ver... Vamos lá a ver... É logo agora... Uma p90zita aí... Para a taça mesmo... Manos... Como vocês veem... Tinha uma... Uma shadow daggers... Eu não gosto muito de shadow daggers... Estou sincero... Mas estou a utilizar agora... Só para variar... Só para ter outra faca... Que não sempre as mesmas... E também comprei aqui esta... Emerald... Mas desta eu gosto mesmo... Acho que é muito bacana... Esta faca aqui... Esta faca... Esta... Peno vento... Eles nunca vêm dentro agora... É isso que acontece... Nunca... Ou se vêm... Não está a suceder neste momento... Pode ser só a sorte... Ou azar... Dependendo... Da maneira que vemos as coisas... Calma... Estou no outro... Para mim... Você não meou outro... Onde estava o outro... Calma... 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 Estava aqui em cima... Pois estava... Estava aqui em cima... Cavrão... Mas... É sério... Não da... Não da... Não da... Está muito fadito... Está muito a pê... Porque o terrorista consegue... Dar a volta ao mapa... Apesar de elas estarem com menos um, consegue dar a volta ao mapa muito fácil o terrorista Vamo lá, vamo lá, vamo lá equipa Come on, suca a bolete Não, eu estou a jogar mal E mesmo assim estou no meio da tabela Como é que isto é possível? O pessoal está mesmo... Desse vidro... Desse vidro de jogar a CT aqui Mas eu também gostaria de ter um comeback épico mesmo Vamos lá E aí, se não vai morrer primeiro que eu Calma E aí Estou a 21 a essa shit Estou a 21 Estás a quanto é a vida? Estás a entrar? Foda-se caralho E aí, cara, estão nos vidas putas por aí, mano Estão nos vidas putas por aí, mano Estão nos vidas, tio Estão nos vidas, mano Estão nos vidas, tio Foda-se caralho 326 ainda Mas ainda não estava autogás vivo Nem tinha reparado 326, dread E aí Ah... Ai... Eu sério... Deixa-me aqui um... Hum... Hum... Perceberam? F*** 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 Eu sei Dinak... Dinak novo mínimo é ser completamente terrorista Mermo Terrorista, colo terrorista Nova versão, nova versão é do Garlam. Mano, na sério, não dá mano. Não estou mesmo com reflexo, não estou mano. Estou a dormir aqui, estou a adormecer. Nossa Senhora! Não me flamem, faz favor. Compreendam a situação. Hoje já meti 3 vídeos, mano. Este está a ser o 4º vídeo que está a sair às 19h. Muito provavelmente às 19h. Depois ainda vai sair mais um às 21h. Portanto, não se esqueçam de passarem no canal e de ver a situação. Fala, mas tinha uma forma muito fixe, mano. Que eu gosto mais do que esta. Eu não vou comprar porque eles não vão comprar nada para não. Vamos, todos. E desculpem, não está com a luz apontada mesmo para a minha cara, mas eu não consigo. A verdade é que eu não consigo mesmo. Não dá, eu sei que fica com uma qualidade bastante mais fixe, mas não consigo mesmo. Adoro-me essa aqui, se tiver com a luz apontada para a minha cara. Então porque é que foste jogar competitivo hoje, ultimamente? Isso é para perderes. WTF? WTF? É que além de eu... WTF? 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 Não vai dar muito cheiro para ver como é que é o outro lado da moeda. Estão a ver como é que é jogar a terrorista e conseguir matá-los a todos. Não vou comprar ainda. Ah, estava a ver. Estava a ver como iam comprar. Vou comprar uma P90. Porque assim depois consigo comprar uma P90 aqui também. Borra rampas, mas também ninguém fala nem nada. Aqui a sala de espera. Ok, bem jogado. Não era o bot, bitch. Foi isso. Já estão dentro do BS eles. Ok, bem jogado. Ah cara, ele ouviu menos, mano. Ele ouviu merdas. Depois mataram-me de trás. Dois, mano. Mas como é que já estavam dois atrás do mapa? WTF? Isto está muito rápido, mano. Rotate a terrorista está muito rápido. Obrigam-se a estar muito mais atentos às costas. É uma questão de hábito também. Óbvio, mano. É uma questão de hábito. Estou com sono e tal. Posso utilizar isso como desculpa? Posso, como é óbvio. Mas é uma questão de hábito também. Uma pessoa não está habituada. Está habituada ao Nug tem uma jogabilidade... Tinha uma jogabilidade lenta da parte do T-side. E agora não, mano. Agora os hitters têm de andar aqui baratas mesmo. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Se quiserem fazer um bom trabalho. Que não é o nosso caso, não é o nosso caso. Definitivamente não é. Ó mano, ó mano, ó mano. 3.32, como? 3.32 V. Ele deu muito a mentira na cabeça. Outro pé no ventre. Também armado em otário. 3.32 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Não matamos ninguém. Morramos todos. Toda-se. O que é que é isto a tentar fazer? Salvar a pena ventre? Não sabe de nada rapaz. Mas pronto. Se ele quer fazer KEEP. Pá, acho que não vai conseguir nem fazer o KEEP. Se eu quiser que eles já o avistaram. E está, como eu costumo dizer, ele está fodido. Tem a ajuda. Matou um. Não foi mal. Roubou uma capa. Mas eles estão cheios de aguita. Porque estão a ganhar sempre seguido. Portanto... Yeah. Vamo lá. Vamo lá. Vou dar a outra vez fora. Resultou. Matei um. Depois falhei no segundo. Mas resultou. Vamos lá. Não importa. Se ganharmos está tudo manos. Se ganharmos está tudo manos. Quatro snipers na equipa é assim um bocado... Veja. Vamo lá. Ok, bem. Ok. Riiiight. Toma. Ok. Desfuso. Espero que tenhas defuso. Ah, tenho defuso. Ok. Pronto. Menos mal. Eu não tinha defuso. Se fosse para mim estava fudido mano. Fudido. Se calhar se eu vim para defusar estava fudido. Ok. Mas correu bem até. Pronto. Não foi muito mal. Quantos é que temos sniper ainda? Três. Só perdeu um deles sniper e foi de scout. Portanto é um bocado negativo. Ok. Vamos lá outra vez. Se for preciso ser 4 Wops. 5 Wops. Siga manos. Se não o jogo é o que importa. Se não o jogo é o que importa. 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 Pode ser de uma decoy. Mas apareceu uma smoke. E não fiquei em smoke. Vocês viram. Que bom. O jogo é o que importa. 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 Acabou mano. Eu também não estou a jogar a panta de um corno, mas... Mas não só, não só. Vamos só comprar uma smoke. Vamos só comprar uma smoke para verificar então como é que é a situação. Vamos lá. Vamos andar aqui, por exemplo. Estão bugadas... O que? As smokes estão bugadas. Se funciona como se estão dentro... Ou estão diferentes, mano. Não sei se estão bugadas ou se estão diferentes. Estão bugadas, mano. Olhem para isto. Se vocês estiverem fora, assinem a smoke não faz nada. Que estupidez do caralho. Só com tanto raio de ação. Acho que é estúpido. Acho que não é esse o objetivo da smoke. Eu não li nenhum patch update acerca disto. Pode haver, pode haver. Não tenho certeza. Não quero dizer... E tal, estão bugadas. Oh, mano. Puta que pariu, mano. 356. O que é? Estão nas rampas. Estão nas rampas, caralho. Eles não sabem, né? Ficou nas rampas... Ok, estão aí bem, já estão aí na mama, aposto O que está aqui dentro? Estava lá em baixo, estava lá em baixo acampado Não estava lá em baixo, estava lá em baixo, ele também está drogado Estás drogado, dredo 10x6 agora, vamos lá, 10x6 eu acredito É que eu não estou a jogar nada mesmo dado a ele Mas eu sempre faço menos mal, eu sempre estorbo menos, se tiver dado a ele E eles estão a jogar com 4 Mas também como o gajo, o primeiro deles está mesmo a jogar mundial É melhor até, porque assim depois ele morre e controla o bot Se o bot morrer, não sei se tem de ser matar o bot primeiro Se matamos o bot primeiro, estamos por favor Teta 300 Falma Tai aqui dentro em cima Bem Está aqui dentro em cima Caralho, não estou a jogar, meu? Caralho, falei tudo Mano, falei tudo, tudo Nossa, assisti-me tanto com valor, mano, juro-vos Stead já está mesmo com aqueles sentidos já desapurados Sentido do sono do dragão, assim que eu gosto de chamar Isto também está bom dois Os gays matou muito, os gays matou três O nosso primeiro lugar não é para mim, o primeiro e o segundo lugar estão jogando bem também Mas também basta eu numa roda me lembrar, matar três sem querer e pronto, fica igual, não é? Flashback 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 Calma Desculpa não estar a falar pouco Ok Não dá 363 Veste em armas expulsar ser ulti What the fuck man A sério A sério São 714 não sou o pior da equipa já repararam Não sou o pior Vou me quicar Por que? Eu não estou a jogar muito bem Mas não sou o pior Será que sabem? Se me quiserem Quicar na boa Então gajfk Vamos quicar a mim Achei Uma boa atitude Ok gostei Puta uma bomba aqui em cima Agora estamos fudidos Estava a apontar lá a cabeça Não acertei Ele acertou Reportado Ok Ah reportado do gajo Temos um gajfk Mas a ele não o equipam Fica ali a minha votação por aqui cá Tem que ficar assim Depois deu 5 shots Ok eles já estão a aziar Estão a aziar Estes senhores Estão a aziar Pegas Tão muito contando com este resultado Não é assim muito bom Perder ainda por cima de 13-13 Acho que é um bocado mau Má, mau Minimamente mau Vou meter ele uma vidita, tripou, comestei uma vida Eu pensava que não, mas eles estão puxando, estão puxando tudo, está 3x3 E agora eu esta roda foi perdida por minha causa Perdida por minha causa, continuamos com o GFK ou não? 14 Ok, vamo lá Estou a comprar já, estou-me a cagar Basou o nosso gesto ao GFK Ok As balas estão praticamente iguais, manos Isto aqui está diferente, andava aí para dentro do... Do Cenas Do camião Como? Isto está a partir de errado, mano, assumou-se Oh mano, a sério Terei 48 Foda-se Beats Plays, mano Mas agora devem ganhar esta O que é um bocado inútil, não é? Vão ganhar esta para quê? Está perdido mesmo Mas vamos, vamos Vamos, vamos, quem sabe, come back agora 16-14 Eu acredito Estou a brincar, não acredito nada Ok, não vou perder Não Não, nada disso Vamos Vamos Isto e continuar ali o caralho da minha votação Sempre ali, o jogo todo Vambora Chega Chega, chega Vamos de fora, todos estão de fora, vou fora com eles Achei da frente a que vocês piseis Oquei 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 Vamos ver... Estão nas costas Que pomba está em baixo? O que é que ele está aqui? O que é que ele está aqui? Porquê que os cães estão a fazer tão barulho mano? Eu sei que estamos a perder é preciso ter calma mano É preciso ter calma abelhotos Os cães também... Assim do nada Do nada estavam calados e agora estão tipo Boas mano está tudo bem eles estão a socializar Estão direto então o que é que tens feito? Muito normal esse rapaz Mas vai um bocadinho Continua Fica-se um hot dog Estou pegando aquele outro Estou pegando aquele outro Sabia que estava ali outro no armazém Eu vi Eu vi o caralho do gajo O problema é que agora o gajo do armazém Oh não pode ser o comeback Estamos a conseguir pá Perão nos 14 É muito incrível Será que eu consigo agora dar CL Underscore draw Draw U de zero? Não dá Porque está o server cheat desligado Consegui ligar os server cheat? Claro que não né? Vai continuar sempre aquela merda ali Só para dar um refresh ao U Não dá está sempre ali a expulsar o jogador Por favor Por favor Volta de novo Just to debug Vou ter de voltar para expulsar um deles Não tem pra nele Por expulsão Não 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 Pausa o caralho Ok Aquilo já botaram Volta de novo Ta de pausa Volta de novo caralho Se não aquilo vai ficar para sempre Não Bem? Oh mano acessa Já está ali em cima do que lhe uado E pela puta da porta Mano Esqueça-me que agora aquela merda Dá para ficar para fora Ou não dá nada? Nada Claro que não dá para ficar para fora Tem mas é o Senna só dá a volta, o Corrimão. Está fudida esta ronda, é uma ronda para eles. Era uma deus, um jogo no nuque. Um gajo ia experimentar uma apa e se fodeu. Yep. 15. She's got real. Não me parece que isto vá a algum lado. 15.15? Yeah? Não. Não. Não me parece. Já tenho os dentes amarelos do café, já vi tanto café hoje. Sempre beber café mesmo. Ficar acordado. Vejo hoje não pode dormir mano. Vejo hoje não pode dormir mano. Ui o que mano? O que? As flashs devem funcionar assim agora. Mas eu vou averiguar a seguir este jogo se as flashs funcionam mesmo assim. Vamos ver. Caralho tem ali o bot. Caralho vamos controlar o bot. Estás a arrancar. Calma. Caralho. Que susto caralho. Ok. Definitivamente não tenho sorte. Acabou. Estava um gajo por trás. Não matou outro gajo. Não matou-me a mim. Malou parece. Morto. Acho que bota fazer melhor servir. Pronto. Esta ronda está bem. 15.7. Já não é tão vergonha. Se metemos mais um gajo já temos. Não menino. Não metemos metade. Eu a ser positivo quando não dá para ser. Vamos lá. Ao menos já desapareceu ali a mensagem a dizer que me queriam kickar. Reconsideraram a equipa. Não afinal este ult agora está em terceiro. Estou indo muito fora. O que é que está a DM4. Aquele pessoal da Blue Games Meta da Mira. Pauuuu. E agora estamos fudidos né. Ah não. Temos aqui o vol... Temos aqui. Temos aqui nada. Temos aqui o pior jogador da equipa. Ultimate é a primeira ao menos. Já que vem não é? Que é muito mais para o equipo. De lado direito era ultimate. Só não podem ultrapassar isso. Falkir que mata o outro também. Falkir que mata o outro se possível. Vamos lá fora. Falkir mata mais um. Muito bem jogado Falkir. Falkir se fodeu. Ok. Temos uma situação de 1x1. Está perigoso. Preciso apanhar a M4. Talvez não tenha sido a melhor escolha. Será que foi? E ele vai tentar ir à fraga porque é retardado? E vai tentar ir à fraga. Quando tem o tempo do lado dele. Mas é basicamente isto mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se dropámos alguma coisa? Não. Dropámos o caralho que se foda. Deixa o vosso mega gosto mano. Já sabem. Partilhem que os vossos amigos têm uma cena muito importante. Favoritem. E é basicamente isso. Digam o mapa querem que eu traga no próximo. E eu não vou trazer muitos competitivos. Já sabem. Não está muito na cena do competitivo. Mas agora como tem mapas novos. Sou capaz de abrir uma exceção. Se calhar trazer um por semana. Um, duas em duas semanas. Mas não sei. É.